Salve família, tá começando mais um vídeo aqui pro canal do Petsino Vlogs. Família, no vídeo de hoje eu vou tá trolando ele, falando que eu vou sair com um short curto e pá, e eu já vou começar a me arrumar, tá bom? Então eu já vou deixando muito like no vídeo, é uma trollagem. Tô invadindo o canal dele mesmo, pra ele ficar esperto. E é sobre isso, porque toda vez ele fica me trolando. E como eu não tô gravando pro meu canal, eu vou postar no dele aqui mesmo, tá bom? Então já vai deixando muito like, se inscrevam no canal, ativam o sininho pra receber todas as notificações, e eu vou começar a fazer minha sobrancelha aqui. Vou fazer uma make básica pra ele realmente acreditar, tá bom? E é isso, gente. Vocês gostam de trollagem? Deixem ideias de trollagem aqui embaixo também. E é sobre isso, tava com saudade de trollar ele, porque fazia muito tempo que eu não trolo. Será que ele vai cair? E tipo, tô com um shortinho preto bem curtinho. Não sei se eu coloco outro, ou se eu uso esse aqui mesmo e falo que é esse. Enfim, bora ver no que vai dar. Meu povo, fiz uma make básica, ó. Tá vendo? Um iluminador, uma base, um corretivo, minha sobrancelha e um pouquinho de lip tint. Acho que tem lip tint no meu dente. Mas enfim. Agora tá quase chegando a hora de eu ir pra escola. Então, eu já aproveitei que eu já ia me maquiar pra ir pra escola e já tive a ideia desse vídeo, tá vendo? Muito esperta. Gente, já coloquei o shortinho. Vou virar a câmera pra vocês verem. Ele vai surtar com esse short. É short de dormir ainda, então pensa aí. Mas enfim, é isso. Vambora. Quero ver a reação dele. E eu vou ir, tipo, meio que gravando um vlog. Tipo, vou falar que eu voltei a gravar pro meu canal. Enfim, é isso. Deixa eu colocar esse shortinho aqui, ó. Ele é bem curtinho, tipo, bem curtinho mesmo. E bora lá. Vai ser ele mesmo. Quero ver. Vai ser agora, gente. Vou começar a falar. Ô, Pé de Sino. Oi. Tô pronta, viu? Voltei a gravar pro meu canal. Voltei a gravar pro meu canal. Oi, sim. Dá um oi pro meu canal. Oi. Por que você tá com isso? Porque eu vou sair, ó. Me maquiei. Olha aqui. Me maquiei. E coloquei meu shortinho com essa blusinha. Cadê mãe? Ô, mãe. Ô, mãe. Mãe. Tô indo lá, viu? Ah, mãe. Hã? Tá indo aonde? No lugar que eu falei que eu ia. Ah, mãe. Eu tô indo ali. Tô indo ali. Tô indo ali. Tô indo ali. Eu já coloquei minha roupa, meu. Como que você sai assim? Não tem problema, hein? Olha como que ela sai. Normal. Eu achei essa roupa normal. Eu já coloquei. Isso é normal, Jess? Como que você sai assim? Você tá doida? Eu achei totalmente de boa. De boa. Inclusive... Você achou minha roupa de boa? Pra ir ali? Tipo, na padaria comprar pão. Super suave, né? Ah, vai. Vai tomar banho, rapaz. Café da tarde, mãe. Não te liga, Jess. Mas eu achei essa roupa de boa. Se você se carrega, eu mando muito pão de biquíni. Claro. Essa roupa tá de boa, meu. Agora você vai ver se ele come. Jess, como que você vai sair assim? Deixa eu sujeitar aqui. Cadê o Júnior? Tem o quê? Ô, Júnior. Oi. Pode entrar? Pode. Não toma, Deus, que é certo. Poxa, onde você vai assim? Onde você vai assim? Dá uma boa pro meu vlog. Mas você não vai ser assim. É trollagem, alguma coisa. Por quê, mano? Olha lá. Não vai, Jess. Por quê? Gente, olha aqui. Meu shortinho normal. Dá pra onde você vai ser assim? Você acha de boa, Larissa? Isso aqui chama. Suave? É de boa, suave. Pois. Se ele ficar falando demais, eu vou colocar biquíni. Vou de biquíni na padaria. Olha lá, Jess. Tem o quê? Olha o que você tá fazendo. Você tá fazendo a minha família. Não deixa ela sair. Não, não é isso, Jess. Ah, mas eu achei super tranquilo esse shortinho, gente. Vocês não acharam? Eu sou suave. Tipo... Bem tranquilo, eu achei. É, tranquilíssimo. Por que que não é tranquilo, Petina? Jess, para, menina. Vou sair de coleca. É a mesma coisa. Você vai deixar. Super tranquilo. Você vai sair de coleca? Cadê Vini? Vini, super me apoia nas minhas decisões. Jess, para de graça. Tem o que tá colocando pra mim aí? Eu vou ver agora pra você. Quando você quer dinheiro, Luísa. Para de graça. Você não vai sair sem, Jess. Por quê? Tá bom, tá bom. Eu quero muito, não. Sim, tá bom? Feijão? Não, eu quero feijão hoje, não. Esse feijão tá muito... Mas, enfim, gente. Ele tá ficando doido. Não quer deixar eu sair com o meu short. Tipo, ó. Deixa eu posicionar a câmera pra vocês. Não sei se tá pegando muito bem. Mas, ó. Meu filho, dá gracinha. Por que você quer sair assim? Porque eu já tinha combinado. E fez o do pijama com as minhas amigas. Não, não vai. Assim não, Jess. Vamos usar a rocinha. Vou descalhar. Eu dei. Oh, filho. E eu ainda dei uma baixada porque tava assim, ó. Aí ele fica mais assim. Só que eu abaixo. Ih, ó lá. Porque eu dei uma baixada, ó. Tá vendo? Eu ainda fiz uma make, filho. Olha lá. Agora você vai pro seu quarto. Põe uma calça. Nenhuma coisa mais decente. E eu vou postar esse vídeo. O pessoal vai falar, nossa, ele é surtado maluco. Ele é surtado maluco. Eu não sou surtado maluco. Você sabe que eu sou suave? Eu não digo. Mas põe um shorts normal. Gente, você concorda com isso? Eu vou postar esse vídeo. No meu canal ainda. Dá um beijinho. Não, tá louco. Não, você não fica de graça. Não, vem cá. Deixa eu analisar. Dá um beijinho. É sério, Jess. Não vira. Por quê? Não, eu vou sair só de... Tá louco? Você tá assustado? Você quer que eu saia assim? Porque sabe que eu não ligo. Você saia assim. Não liga? Não. Você não liga. Eu vou andar pela casa assim. Eu não ligo. E você não vai ligar? Eu não ligo. Você não vai perder? Sim. Tenho certeza. Eu já consegui. Isso que sim. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Quando eu estiver lá na casa das minhas amigas com essa roupa, eu vou filmar pra vocês. Porque literalmente ele tá achando que eu não vou. Ele acha que eu manda em mim, né? Gente, super bom. Vai papá. Você acha que você tá ficando doida. Sabia? Eu vou comer mesmo. Eu acho que falta remédio. Que horas são aí? Que eu tenho o horário marcado. Pra quem? Hã? Vai pra casa das minhas amigas. Tá lá já, Jess. Você não viu que você já tá lá? Tá lá. Meu Deus. Tá lá. Bebe um suquinho. Para de falar besteira. E? Família, vocês não tem um desse. Isso? Vocês não tem um desse. Com as comidinhas, põe no prato. E ele deixa você sair com a roupa que você quiser. Não. Calma lá. Eu deixo. Se você é louco, eu não mando em nada. Mas essa roupa aí não tem condições. Nem a sua mãe deixou. Deixou sim? Deixou não. É porque você entrou na mente dela. Eu nem fui falar com ela. Mancada. Já paro o vídeo que eu tô bem triste. Triste? Uhum. Por que triste? Porque assim, entrou na mente da minha mãe. Você acha que é certo ela sair assim pra ir, tipo, pra escola, ir pro lugar? Hum? Os shorts não, Jess. Não existe. É shorts de pijama. Não tem como você sair assim. Põe um shortinho, jeans. Deixa eu filmar essa cara. Tá uma música também. Posso falar uma coisa pra você? A cara de Tacho. Tá. Isso foi mais uma trollagem pro seu canal. Trolei você, lindo. Não trolei não. Trolei. Você quer ver o vídeo? Você nem vai ser assim? Como assim? Você não vai ser assim? Lógico que não, né? Você acha mesmo... Acho que você pensa que eu sou doidinha, né? Eu não tenho coragem também, não, né? Nem dentro de casa eu não fiz com esse short. Porque ele é bem curto. Hum. Vem pro meu canal? Aham. Eu não deixo. Hum. Gente, ele caiu certo na trollagem. E, tipo assim, ele achou que eu tava gravando pro meu canal. Mas, sim, era pro dele mesmo. Você não vai gostar de ver o seu canal? Acho que não. Só quando me der uma coragem, assim. Mas, enfim. É isso, gente. Amo vocês. Tô super atrasada pra ir pra escola. Ainda tenho que tomar meu banho pra ir pra escola. É isso. Um beijo. A cara de Tacho. Fala, fui trollado. Fui trollado. Fui trollado. Fui trollado. Fui trollado.